Bem-vindos de volta ao canal Resumo dos Filmes. Hoje eu vou contar a história do filme de comédia dramática chamado Un-American Pickle. Alerta de spoilers a seguir. O filme começa no ano de 1919, em um lugar chamado Shadow, no leste europeu. Herschel Grimble é um trabalhador judeu em dificuldades que trabalha como escavador de valas. Seu trabalho é cansativo e lhe rende pouco ou nenhum dinheiro. A maior parte do que ganha, ele gasta na compra de novas pás que quebram com frequência. Herschel conta que sua vida foi difícil, mas isso só até ele ver o amor da sua vida a Sarah pela primeira vez. Ao comprar pra ela um peixe dourado no mercado, ele a conquista e os dois se tornam amigos. Eles têm muito em comum, como o fato de que ambos tiveram seus pais assassinados pelos russos. O maior desejo da dupla é poder comprar uma lápide pra eles um dia. Alguns meses depois, eles se casam esperando uma vida pacífica juntos. No entanto, seus planos são arruinados quando os russos atacam a vila logo após a cerimônia de casamento. Para escapar do peso de viver com medo, o casal se muda para a América. Eles são frequentemente chamados por xingamentos antissemitas, mas Herschel afirma que, mesmo assim, os americanos os tratam muito melhor do que os russos. Então ele consegue um emprego em uma fábrica de picles, onde ganha um níquel para cada dez ratos que mata. O casal trabalha duro e finalmente compram dois túmulos para ficarem juntos mesmo após a morte. Não muito tempo depois, Sarah fica grávida de seu primeiro filho, mas tudo muda quando um dia, Herschel cai em um tonel de picles quando a fábrica está fechada. O tonel está coberto e ele fica preso dentro dele pelos próximos 100 anos. O tempo passa, mas ninguém vai procurá-lo. Até que dois jovens entram na fábrica e abrem a tampa do tonel, que foi acidentalmente derrubada pelo drone deles. Mesmo depois de 100 anos preso dentro dele, Herschel está vivo e bem. Sua história se torna um assunto da cidade e uma convenção é realizada para explicar como ele conseguiu sobreviver. Os cientistas fornecem uma explicação plausível que a mídia aceita. E depois disso, Herschel é levado ao hospital para um check-up e se encontra em perfeitas condições, exceto por seus problemas de raiva. Ao fazer uma verificação dos seus antepassados, os médicos descobrem que todos os descendentes de Herschel estão mortos, exceto seu bisneto, Ben. Depois de contatá-lo, eles descobrem que ele mora no Brooklyn e está mais do que feliz em encontrar o seu bisavô. Ben conhece Herschel e fica surpreso ao ver que os dois são praticamente idênticos. Quando Herschel sai do prédio pela primeira vez, ele fica hipnotizado com os arranha-céus e os veículos, já que tudo mudou desde a última vez em que ele viu Nova York. Ben está animado por poder mostrar ao seu bisavô todas as novas invenções. Quando eles chegam ao apartamento de Ben, Herschel fica ainda mais chocado. Acostumado a viver na pobreza, ele acha que aquele lugar é enorme e luxuoso. Então Ben o convida a morar lá o tempo que quiser, mas Herschel diz que não quer ser um fardo para ele. A empolgação de Herschel só aumenta quando ele começa a beber água com gás, uma bebida que era reservada à realeza na sua época. Em seguida, Ben pede para Alexa tocar uma música antiga e os dois dançam juntos. Depois de se estabelecer, Herschel pergunta a Ben o que ele faz no trabalho, supondo que ele possa ser médico ou advogado. Então ele fica visivelmente confuso quando Ben diz que é um desenvolvedor de aplicativos. Ben explica que há cinco anos desenvolve um aplicativo chamado Boop e Bop, e é muito apaixonado por ele. É um serviço que verifica a ética das empresas na hora de comprar os seus produtos. Enquanto isso, Herschel não vê fotos da família nas paredes e pergunta a Ben sobre elas. Então Ben mostra a ele um álbum de fotos de família, que deixa Herschel emocionado. Ele vê a foto de Sarah e descobre que ela teve outro filho. Mas quando Herschel pergunta sobre seus pais, Ben fica desconfortável e diz que eles faleceram em um acidente. No dia seguinte, eles vão visitar os túmulos da sua família. E para o horror de Herschel, o cemitério está em ruínas. Ao ver a lápide da sua esposa mal conservada, ele não pode deixar de chorar. Além disso, alguns trabalhadores estão colocando um outdoor de uma vodka russa bem em cima de seus túmulos. Isso lembra Herschel dos russos que mataram seus pais e entes queridos em Cheryl. Enfurecido, Herschel pede que eles larguem o outdoor, mas eles não obedecem, fazendo-o atacá-los. Seu bisneto tenta pará-lo, mas é espancado e isso resulta na prisão dos dois. Então Ben gasta uma grande soma de dinheiro para tirá-los da cadeia. Naquele dia, Ben vai a uma reunião com um investidor que está disposto a investir em seu aplicativo. Mas ele fica arrasado ao descobrir que os investidores o abandonaram por causa da sua ficha criminal. Ele volta para casa e culpa Herschel por ter lhe prejudicado, mas ele não entende as ideias de Ben e afirma que eles deveriam começar um negócio de Piclis. Em um acesso de raiva, Ben diz que Sarah teria vergonha dele se estivesse viva. Nesse momento, Herschel promete construir o império de Piclis e destruir o outdoor para deixar seus parentes mortos orgulhosos. Então ele sai do apartamento depois de chamar Ben de desonra para o nome da sua família. Em seguida, ele vai ao supermercado para comprar pepinos, mas eles são muito caros. Enquanto passeia, ele percebe que a lixeira do lado de fora da loja tem pepinos embalados. Ele pega algumas embalagens e coleta todos os ingredientes necessários nas lixeiras da cidade. Usando um carrinho de compras, sal e água de chuva, ele finalmente consegue fazer a salmoura para os Piclis. Depois disso, ele coloca uma pequena barraca de Piclis ao lado da estrada e vende seu primeiro pote por 4 dólares para um casal. Como ele não adicionou nenhum conservante e está vendendo a um preço menor do que o do supermercado, o número de clientes aumenta. Ele também pede que eles tragam os potes de volta depois de prontos. Assim, as pessoas acreditam que seu negócio é ecologicamente correto. Seus clientes começam a recomendá-lo nas mídias sociais, o que aumenta exponencialmente os seus negócios. Logo, Ben descobre sobre o negócio local de Piclis de Herschel, sobre o qual todo mundo está falando. Enquanto ele luta para criar ideias para o seu novo aplicativo, ele fica sabendo que o negócio de Herschel se tornou um grande sucesso. Isso o deixa com ciúmes, então ele liga para o departamento de saúde e faz uma reclamação sobre Herschel usar produtos encontrados nas lixeiras para fazer os seus Piclis. Isso faz com que seu negócio seja fechado e ele seja multado em 12 mil dólares. Agora, Herschel voltou para estar casero, completamente sem recursos. Dois de seus clientes fiéis o aconselham a contratar estagiários, já que ele não teria que pagá-los. Então, Herschel se inspira na ideia, embora ache semelhante à escravidão. Ele contrata um grupo de estagiários para salgar e embalar os Piclis. Logo, eles usam métodos éticos e higiênicos para fazer os Piclis e são aprovados pelo departamento de saúde. Os estagiários também o ajudam a vender os Piclis em maior escala, fazendo com que o negócio volte a crescer rapidamente. Em pouco tempo, Herschel ganha dinheiro suficiente para comprar o outdoor e derrubá-lo. Enquanto isso, Ben vê que as pessoas que deveriam investir em seu aplicativo agora estão querendo investir nos negócios do seu bisavô. Para comemorar a sua vitória, Herschel leva o outdoor ao apartamento de Ben. Ele diz que quer ajudar Ben porque, no final das contas, eles são uma família. Mas Ben não gosta da ideia e pede que seu bisavô vá embora. Enquanto eles conversam, Herschel comenta como os poloneses são estúpidos. Isso dá a Ben uma outra ideia de como ele pode acabar com o negócio de Piclis. Então, ele sugere que Herschel crie uma conta no Twitter. Naquela noite, com a ajuda de um estagiário, Herschel tuita declarações polêmicas sobre mulheres, religião e homossexualidade. No dia seguinte, as pessoas se aglomeram diante da sua loja e protestam contra suas ideias, pedindo a todos que boicotem o seu negócio de Piclis. Seus estagiários também saem do seu lado e se juntam aos manifestantes. Mesmo depois disso, Herschel permanece firme em suas opiniões e, com o passar do tempo, ele ganha apoio de grupos conservadores, que o veem como um ícone de liberdade de expressão e empoderamento. Ele até é selecionado para participar de um debate sobre ética com um professor universitário. A princípio, suas declarações sobre as mulheres em geral são vistas como opiniões machistas. Mas então, Ben, que está disfarçado na plateia, pergunta a ele sobre seus pensamentos sobre o cristianismo. Herschel diz que Virgem Maria inventou o cristianismo para esconder o fato de que ela teve relações sexuais. Depois, ele chama todos os que creem em Jesus de idiotas e, por causa do comentário, as pessoas que ainda estavam do seu lado o perseguem pelas ruas de Nova York, querendo matá-lo por ele ter desrespeitado a sua religião. Correndo como nunca, ele consegue salvar a sua vida se escondendo em um beco. À noite, ele vê uma reportagem sobre os protestos que estão acontecendo em toda a América, para boicotá-lo de uma vez por todas. As autoridades começam a desenterrar o seu passado, querendo deportá-lo de volta para o leste europeu. Além disso, por causa do sistema desatualizado, a papelada sobre a chegada de Herschel à América não pode ser localizada. Isso dá às autoridades uma desculpa para revogarem a sua cidadania. Então, ele é declarado um estrangeiro ilegal fugitivo e as pessoas são convidadas a denunciá-lo se o virem. Sem saída, Herschel pede ajuda a sua única família, Ben. Não querendo voltar para Cheryl, ele diz que vai se mudar para o Canadá e começar o seu negócio lá. Relutante, Ben concorda em ajudá-lo pela última vez. Então, os dois dirigem para as fronteiras canadenses e caminham pela floresta para entrar ilegalmente no país. No caminho, Ben acidentalmente corta a palma da sua mão e Herschel rasga um pedaço da sua roupa para enfaixar a ferida. À noite, ele abraça seu bisneto para mantê-lo aquecido. E embora Ben tenha dito coisas cruéis para ele, Herschel o considera da família. Na manhã seguinte, eles finalmente chegam à fronteira, mas precisam se esconder quando são quase vistos pela patrulha. Enquanto conversam, Ben se sente mal por Herschel e confessa que foi ele quem fez a pergunta sobre o cristianismo, porque queria sabotar o seu negócio. Ben espera que Herschel o perdoe, mas ele acaba levando um belo soco na cara. Ele cai inconsciente e isso chama a atenção da patrulha da fronteira. Herschel se esconde e encontra a navalha e as roupas de Ben em uma bolsa. Ele rapidamente pensa em uma maneira de escapar e se disfarça de Ben. Os policiais prendem Ben pensando que ele é o Herschel, enquanto o Herschel é libertado porque tem a identidade de Ben. Depois disso, Ben é julgado, mas o seu caso é considerado uma piada quando ele alega que não é Herschel. Eventualmente, ele é enviado para Cheryl no lugar do seu bisavô. Ele está sozinho e com frio em uma cidade cheia de estranhos que não falam inglês. Ele tenta conversar com as pessoas pedindo um lugar para passar a noite, mas acaba em uma sinagoga e decide ficar lá. Enquanto isso, o Herschel se sente péssimo pelo seu bisneto, então ele vai para o seu apartamento e olha o álbum de fotos da família. Enquanto relembra os velhos tempos, ele encontra um desenho que Ben fez de seus pais quando era criança. E só então que Herschel descobre que Boop e Bop eram nomes de estimação que Ben deu aos seus pais. Ele percebe que Ben sempre quis honrar a sua família e se sente terrível por tê-lo julgado mal. Depois disso, ele decide ir a Cheryl e trazer Ben de volta para casa. Em Cheryl, Ben é chamado pelo povo na sinagoga para orar e prestar homenagem aos familiares mortos. Ele fica emocionado durante a oração e isso o faz sentir muito mais leve do que entrou. Para sua surpresa, Herschel aparece na frente dele e pede desculpas por suas ações. Ele diz que Ben é exatamente o que ele e seus descendentes queriam que fosse e afirma que seus pais devem estar orgulhosos dele. A dupla se reconcilia e passa por um lago que costumava ser o local favorito de Sarah. Eles discutem sobre começar um negócio de picles juntos e Ben se oferece para criar um site para sua empresa, onde eles poderão vender em todo o mundo. O filme termina com os dois finalmente retornando ao Brooklyn, visitando o túmulo de Sarah e rezando juntos em homenagem aos seus familiares. Obrigada por assistir, não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like. Tchau, tchau.